Oi, migues, tudo bom, menininhas e menininhas do Brasil Varanil? Oi, gente, tô cansada, acordei agora pouco, mas já tomei café. E agora segue aqui, ó, o baile. Olha lá, aquelas caixas lá em cima, ó. Minhas bolsas já estão lá um pouco, aqui no chão tem mais, ó. Segue aqui o Diário da Mudança. Eu tô fazendo esse vídeo aqui rapidão. Ah, vou mostrar duas coisinhas que eu comprei pra vocês, aqui nesse mesmo vlog. Ah, eu aluguei uma casa. Eu optei, então, por uma casa, direto com o proprietário. É da mamãe de uma amiga minha, da Vânia, que faleceu. A mãe dela. A casa tava vazia, já tinha sido alugada, saiu inquilino. Agora eu, Deus preparou uma coisa louca, uma hora eu conto sobre a história dessa... Me lembrem, meninas, me lembrem. Me lembrem no Instagram, façam pergunta pra mim. Meu Instagram é Vandervini. Me lembro de eu contar essas histórias pra vocês. Da Bíblia também me pediram, eu não esqueci, mas agora eu tô sem tempo um pouquinho. Você vai estar vendo esses vídeos aqui do Diário da Mudança, acho que aqui é o sexto ou o sétimo. Eu já vou estar morando lá em São Paulo. Eu não quis falar antes, porque é opção minha. E, então... É, né, Thaís? Eu aprendi com a amiga Thaís. Tem coisa que a gente tem que, ó, fechar. Fecha a boca, porque... Pô, vem na pele. Pelo certo, a gente... A gente conta. E aí, o que aconteceu? Eu aluguei uma casa. São dois quartos, dois banheiros. Simples a casa, mas aconchegante. Uma garagem, coberta. Tá? E eu vou dar um talento lá. E assim é a vida. Vou largar minha casa aqui. Eu ia largar fechada, porque um inquilino deu errado. E deixava fechada pra venda de um três imobiliário que eu conheço. E deixar as chaves. Só que, no segundo tempo, no final do segundo tempo, aí, ó, apareceu um novo inquilino. Tô pra fechar. Se eu fechar mesmo, o aluguel conto pra vocês nesse vlog ou no próximo capítulo da mudança aí. Porque a cláusula que eu coloquei foi a seguinte. Que eles vão deixar aberta a visitação quando eles tiverem disponibilidade de horário. Disponibilidade de horário. E se tiver alguma imobiliária que eu vou contatar, deixar avisado, se eu alugar aqui, se tiver algum cliente em potencial. Não especulação. Tá? Então, pra resumir aqui. Se eu alugar mesmo, eu conto aqui pra vocês. Porque eu já tava indo fechada pra deixar pra venda. E se eu deixar alugada, com essa cláusula pra continuar vendendo, se tiver algum cliente, se eles, né, fizer o contrato dessa forma, aí vai dar certo. Eu conto depois. Aí vocês me lembram também se eu esquecer, mas vai contar. Então, tem dois vídeos que eu vou mostrar pra vocês. A mudança tá assim. Daqui quatro dias eu mudo pra São Paulo. E é isso. Não vou fazer muitos vlogão mais por aqui, porque agora tem que soltar os vlogão de lá. Lá vou continuar gravando em São Paulo, no Brás. 25 de março. Bom retiro. Vou voltar pra 25. Bom retiro. Santa Efigênia. Olha, onde eu quiser pegar o trem, metrô e gravar, eu vou gravar. Porque eu gosto. Eu gosto, gosto, gosto. Eu comecei assim, comecei final de 2015 com Feira da Madrugada. De lá pra cá alavancou vários canais, que tá tudo bombando aí. E eu acho legal. E eu vim morar aqui. Optei por vir construir. Tá bom, construí patrimônio. Tem, graças a Deus, deu tudo certo. Mas no finalzinho eu não tava mais acostumando. Aconteceu esses eventos que eu contei pra vocês aí, triste aí, de perder familiar. De eu ter entrado na menopausa. Aí já aconteceu lá no primeiro vídeo. Se você não assistiu, eu vou fazer uma playlist aí de Diário da Mudança. Pra você assistir todos os vídeos desse Diário aí, que tá muito bacana. Você não é uma árvore. Então, você não tem raiz. Se você não tá satisfeito, você muda. Eu não tava mais satisfeita aqui. Já se esmei querer vir embora. Sem contar que o Vini já tá feliz da vida, que ele vai estar na escola integral lá em São Paulo. Pra quem não sabe, vai morar em Mogi das Cruzes. E o Vini vai se preparar pro Enem. Tá? Daqui a pouco eu volto e vou botar dois itens pra vocês que eu comprei. E aqui tá uma... Gente do céu, uma baderna. Agora eu vou pendurar a roupa no varal, que eu tô lavando a roupa. Ó, que bagunça, galera. Já semanchei toda. Aqui, ó, meu. Minha parafernada. Isso aqui eu vou vender ou eu vou doar, eu sei. Não quero mais. Vou comprar um forninho pequenininho. Lá eu vou fazer comprinha assim. Eu vou destralhar muita coisa. Olha lá, já tirei o armário de lá, ó. Já pintamos. Já tá aqui, ó, limpinho. Tá? Aqui também já tá tudo... Aqui. Alguma coisa de alimentos. Opa, aqui, ó. Eu vou destralhar assim. Ah, mas você destralha e pão você compra. E o que você tem com isso? E o que? Vou, vou destralhar meu micrônio, porque eu quero comprar um forninho pequenininho preto. Pra assar pão de queijo. O que mais? Ai, deixa eu mostrar o muro pra vocês. Olha lá, o muro. Praticamente, só falta tirar essa tábua ali. Fechamos. Olha lá, ó. Fechamos. Aqui também. Subiu. Agora eu vou pendurar a roupa aqui pra secar. Sim, destralho. Depois eu copo de novo sim, porque esse problema é de quem? Não é aquela história, ema, ema, cada um com seus problemas. Svalzita e Angelita. Agora eu apelidei as duas malas. Ah, se você também tiver um dinheirinho trocado, sobrando aí, pode depostar na minha conta. Eu vou continuar comprando, porque eu gosto. Imagina. Eu vou ter que secar ali de São Paulo. Porque lá é terra das promoções, né, galera? Ai, então eu vou dar uma compradinha. Mas eu vou destralhar umas minhas panelas vermelhas, por exemplo, aí da Tramontina. Eu vou doar pra minha amiga. Uma amiga minha. Vou doar um monte de potes também. Vou usar todas essas daqui, esses bolos aqui de vidro, que eu tenho quatro joguinhos que eu vou passar a usar. Tá certo? Então eu vou deixar aqui a minha casa nova, grande, bonita, aconchegante. Por exemplo, uma casa menor, metade de tamanho. Feliz, porque é isso que eu quero. E a gente tem que tocar pra frente. Aí eu vou estar gravando em São Paulo, a gente vai se falando. Eu vou trocando os vídeos aí pra vocês. Ai, tem altos projetos aí, mas tá na mão de Deus. Bora lá. Então, se você tá vendo esse vídeo, eu já estou morando em São Paulo, hein? Daqui a pouco eu volto e vou mostrar um negocinho pra vocês. Gente, eu preciso disso? Não. Ele tava de R$14,94 por R$10,99 na farmácia aqui local. Eu comprei pelo cheiro, porque ele é... E outro kid, acho que não é tão agressivo, né? Sabe por que eu comprei? Porque eu já embalei todas as coisas do meu banheiro. Ah, coitadinha, não tem nenhum. Ah, tinha um da Lola ali, mas... Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Mas... Nem gosta muito dele. Aí, como ele tava na... Promoção, ó. Aí eu levei R$11,00. Tem uma notinha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Porque senão vão falar que eu peguei emprestado pra fazer vídeo. Ah, já tá ficando chato essa história, mas enquanto eu quiser falar, eu vou falar pra pessoa largar a mão de ser otária. Tá vendo aqui? Foi uma compra legal, porque no site da Salonite tá R$13,90. Mas o frete, então, foi um achadão, né? E o cheiro é bom, gente. Paguei R$10,90. São 300ml. É SOS Cachos Kids. Sim, eu uso o cabelo cacheado. Sim, meu cabelo não posso cortar ainda, né? Acredito, não só daqui a um ano. E aí tem mais uma comprinha aqui que quero mostrar pra vocês, que é um negócio bárbaro. Olha, já tá até ligado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês esse... Ui! Esse carregador portátil que... Tava precisando... O Vino tava precisando mais que eu, mas eu vou usar junto com ele... Quando eu precisar pra levar pra gravar, né? Fora de casa e tiver sem bateria. Então, ele dá... Quantas cargas, Vinícius? Quatro? Quatro cargas. Então, você dá uma batidinha aqui. Ele liga, tá vendo? Tá com três pontinhas ainda desde o dia que pegamos. Já tem dois dias. Isso daqui vem junto, que é pra carregar. Não! Olha, Lu! Então, eu vou deixar já separado esse cabo aqui, que não tá funcionando muito bem. Isso aqui diz a lenda, que é a original, que veio com o tablet do Vino, mas faz muito tempo. Então, já vamos deixar isso aqui pra usar com esse cabo aqui, que veio. Então, você... Quatro... É... O valor desse daqui, deixa eu te falar já. É que o meu vizinho, que é o... O Vino trabalhou com ele alguns dias lá. Daí, ele vende, né? Por quarenta... É... Por noventa. Eu acho que custa quarenta e cinco. Em São Paulo, você acha. Né? Então, eu tenho esse aqui, que você pluga aqui no celular, pra você... Todo mundo conhece esse tipo de coisa. Mas eu queria mostrar pra vocês, que a gente nunca teve e o negócio funciona. Tá? Então, veio com esse cabo, se você achar melhor... Colocar esse daqui maior, pra você tá usando. Também serve. Você tem dois lugares aqui, ó. Olha, duas saídas. Essa aqui e essa daqui. E essa ponta aqui vai no celular. Ou se você usar o cabo branco, você pota o maior aqui e o menor no celular. Então, ele fecha aqui assim. Foi uma mega de uma compra. Porque saiu o preço de custo, né? E o Vino já vai usar na viagem. Com certeza, na mudança. Porque o celular dele tá acabando muita bateria. Muito rápido. É um Asus Sinfone 2, que era meu. E que... Como que fala, gente? A bateria já não tá legal. Então, eu acho que na próxima Black Friday... Eu já comprei esse ano, mas eu não... Mudei de ideia. Na próxima eu vou comprar um celular novo. Vou fazer um arte aqui. Ó, isso aqui são minhas peças íntimas. Lingerie. Né? Seu tchão. Cossinhas. Bustier. Top. Vai ficar aqui nessa mala. Porque as outras a gente tira e encaixa de volta no caminhão. Tá? Porque vai que tá carregando. Tem que cair em seu tchão pro meio do caminho. É chato. Isso aqui eu recortei. Eu ganhei um cesto da vizinha. Muito dos bão. E ele tá... Tem que tirar isso aqui pra lavar. Ainda pra levar. E ele tava quebrado. Daí a gente vai fazer uma gambiarra aqui. O Vini recortou pra mim... É... Tirou o molde pra mim do papelão. Vou colar o tecido primeiro no papelão. Com cola quente. Depois vou colar esse papelão lá. Uma vai ficar bonito e encapado. Outra vai ficar bem reforçado. Tá? Vou colocar roupa suja, eu acho. Ah, não sei o que eu vou colocar nele. Mas eu vou colocar algo. Daí eu mostro pra vocês. Pronto. A tampa tá ali. E agora eu tô fazendo aqui em forma de fuchico. Tá vendo? Vai ficar assim. E vou colar lá. Né? Você vai ter passado, né? Mas não tem problema, não. Por enquanto vai ser assim. Depois quando tiver outra ideia. Eu quero colocar alguma coisa. Eu acho que impermeável. Eu tiro e revisto novamente. Mas tá bom. Por enquanto vai ficar assim. Então. Será que eu tinha que colocar pra dentro? Mas se eu colocasse o fuchico assim, ó. Depois eu acho que não ia fechar. É, tá certo. Eu acho que é isso mesmo. Eu mostro pronto pra vocês em outro vlog, tá bom? E... Vou dar mais um acabamento aqui. Tá bom. E aí E aí E aí E là